Olá a todos! Vamos dar início aí a nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia. Vamos observar aí qual é a nossa aula de hoje. Temos a nossa aula de número 9, que é a aula de Revisão e Avaliação. Então vamos dar início à nossa aula. E agora na nossa aula vamos revisar alguns conteúdos e vamos iniciar com o assunto sobre vírus. Vamos relembrar o principal conceito dos vírus e alguns tipos. O que são os vírus? São sistemas biológicos muito pequenos e simples que só conseguem replicar-se dentro de células vivas, pois eles não possuem metabolismo próprio. E por esse motivo eles são considerados parasitas intracelulares. Então a gente tem aí uma imagem que representa um vírus. E esse vírus ele só consegue realizar seu metabolismo, só consegue se reproduzir se ele conseguir entrar em um determinado tipo de célula. E essa célula por consequência disso, ela acaba morrendo. Por isso que ele é um parasita, porque sempre um vai se prejudicar. E no caso é aquela célula que o vírus parasitou. E aí a gente vai relembrar um pouco mais sobre a estrutura desse vírus. A gente trouxe aqui para vocês esse vírus aqui fazendo essa representação, a sua estrutura. Então o que tem um vírus? Ele apresenta um RNA viral. A gente sabe que ele tem um material genético. Esse material genético pode ser um RNA ou pode ser um DNA também. Em volta desse material genético, que está representado por essa linha aqui em vermelho, ele apresenta aqui o capicídio. O capicídio ele é formado por proteínas, né? Então ele vai envolver esse material genético. Alguns vírus podem apresentar também essa estrutura mais externa, que é denominada de envelope e outros não, né? Vai dependendo do tipo de vírus. Uns apresentam envelope e outros não apresentam envelope. Esse envelope, ele é formado por glicoproteínas, né? Que é lipídios e proteínas. E eles facilitam ali a ligação desse vírus na célula que ele precisa parasitar. Ele consegue se ligar a essa célula com mais facilidade, para que ele consiga penetrar esse material genético. Então aqui a gente tem um representante. Vamos observar um outro modelo de vírus também, que é chamado de bacteriófago. Então pelo próprio nome a gente já consegue identificar a relação desse vírus com as bactérias. Então o bacteriófago, ele vai parasitar quem? Bactérias, por isso que ele tem esse nome. E ele apresenta essa estrutura como se fosse um robozinho, né? Mas ele é um vírus. E aqui a gente tem novamente o DNA, que é o material genético, envolto por uma cápsula, que é a proteína. E aí a gente tem essa região, que é denominada cabeça desse bacteriófago. Tem a cauda, como a gente observa logo abaixo, e essas fibras. Então quando ele chega lá na bactéria, ele coloca essas fibras ali na bactéria, ele baixa essa cauda, e ele vai injetar o material genético lá na bactéria, para que ele consiga se reproduzir. Tá bom? Então a gente observa aqui o vírus que vai parasitar bactérias, né? O bacteriófago apresenta essa estrutura. Vamos observar mais algumas informações. Característica dos vírus. E aqui a gente observa algumas características, né? A gente observa que os vírus são acelulares. Vamos observar também outras características que a gente define ali, que é o vírus. Ele vai apresentar o material genético, que é o DNA ou RNA, em poucos casos, ambos. Vamos continuar. Não possui metabolismo próprio, né? E por isso que ele se torna um parasita intracelular obrigatório. Por que intracelular? Porque ele precisa entrar na célula para parasitar aquela célula, e aí conseguir se reproduzir. Vamos observar outras informações. Quando ele entra numa célula, né? No organismo, causa doença para aquele organismo. A gente chama doenças relacionadas a vírus como viroses, né? Então eles são agentes infecciosos, porque como a gente viu, ele vai parasitar. Então ele vai ocasionar dano àquele organismo que ele está parasitando. Uma outra informação é que fora da célula ele tem uma outra denominação. Ele se chama vírion, né? Porque fora da célula ele está inativo. Quando ele entra na célula, ele se torna um vírus. Vamos observar que eles não sofrem a ação de antibiótico, né? O antibiótico não consegue combater esse vírus no organismo. E também eles podem sofrer mutações, né? Por isso que quando a gente fala de vacinação relacionada a vírus, geralmente, por exemplo, a vacinação da influenza, da gripe, existem vários tipos de vacinas, várias campanhas, porque aquele vírus vai sofrendo mutação, vai modificando seu material genético e aí é necessário criar uma nova vacina também. E aí, né, vamos relembrar essa estrutura dos vírus. Ele vai apresentar ácidos nucleicos, RNA e DNA, que são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. O capsídeo, que envolve o ácido nucleico viral e protege ali da digestão por enzimas. E o envelope de glicoproteínas, que é o revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor desse capsídeo, que são utilizadas para invadir a membrana celular e se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus naquela célula. Então, além dos vírus, vamos relembrar também sobre o reino monera. Olha só, quando a gente fala do reino monera, estamos falando de quem? Das famosas bactérias. Então, o reino monera, ele é caracterizado por organismos procariontes. Esse termo é bem legal a gente fixar, né? Procariontes são as bactérias, né, que fazem parte do reino monera e que eles não apresentam a carioteca, o núcleo definido para guardar o material genético. São unicelulares, eles apresentam uma única célula, univem de um. Autótrofos ou heterótrofos, vai depender do tipo de bactéria. E dentro do reino monera, compreende ali as bactérias e as cianobactérias também. Então, a gente vai relembrar junto com vocês a anatomia de uma célula bacteriana. A gente tem essa representação da célula bacteriana, onde a gente observa aí uma determinada espécie. E para observar com mais detalhes essas características, a gente vai relembrar aqui algumas estruturas importantes da célula bacteriana. Então, o que a célula bacteriana apresenta? Lá ao centro, eu observo aquele novelado ali em lilás, ele representa para a gente o material genético, que nesse caso é o DNA, que está em forma de nucleóide. Observe que o DNA está solto no citoplasma, nessa região dentro da bactéria. Como ele está solto, ele não apresenta aquele material genético dentro de um núcleo, é por isso que ele é definido como procarionte, porque o material genético está solto no citoplasma, tá? Lá no citoplasma, eu encontro também uma organela, que está presente nas bactérias, que são os ribossomos. Além disso, o que ele apresenta? A membrana plasmática, que envolve esse citoplasma. Depois da membrana plasmática, eu tenho uma parede celular. E depois da parede celular, tem mais uma camada, que é chamada de cápsula, que é essa estrutura em azul. Na cápsula, eu apresento também ali as fímbrias. Essas fímbrias auxiliam no processo de reprodução dessas espécies, e também fixar a bactéria em outro local. Além disso, eu tenho aqui os flagelos, que são essas estruturas maiores, que auxiliam na locomoção dessa bactéria, tá bom? Então, relembramos aqui as bactérias, né? Não esqueçam que elas são procariontes, o material genético está disperso no citoplasma, e ela apresenta essas características aqui, né? Da sua anatomia. Vamos relembrar também outro grupo bem interessante que nós estudamos, que é o reino dos fungos. Vamos observar. Olá! Agora estamos aqui nessa floresta, onde a gente consegue observar uma grande quantidade de plantas, de vegetação, a gente sabe que nesse ambiente existe uma grande biodiversidade, e dentro dessa biodiversidade há interação ali de plantas, de animais e diversos seres vivos. E se a gente observar com bastante detalhe, ali naquele tronco a gente identifica um cogumelo, né? Então a gente observa aqui esse cogumelo, e observa que ele não é uma planta e também não é um animal. Há muito tempo o fungo era estudado dentro do ramo da botânica, mas hoje na biologia existe um ramo específico que é chamado de micologia, que estuda especificamente os fungos. Ele apresenta características como seres heterotróficos, ou seja, eles não realizam fotossíntese, eles são seres que precisam ali adquirir o seu alimento no ambiente. Além do cogumelo, a gente consegue observar também uma outra espécie de fungo, que é a orelha de pau. Então no caso da orelha de pau, ela recebe esse nome, porque, como a gente pode observar, ela parece uma orelha e também parece uma madeira. Então essas duas espécies de fungos fazem parte do grupo dos base de homicetos. homicetos, eles apresentam estruturas como ifas e o grupo de ifas formam o micélio. Além disso, uma outra característica bem importante é que os fungos fazem parte do processo de decomposição da matéria orgânica. Então tanto o cogumelo quanto a orelha de pau, geralmente a gente observa que ele está onde? Naquele tronco morto que está ali naquele ambiente. O que ele está fazendo ali? Ele está se alimentando, se reproduzindo, mas também está decompondo a matéria orgânica. Então os fungos são muito importantes no processo de decomposição e existe uma grande diversidade. Então quando a gente observar na floresta, por exemplo, aquele cogumelo, aquela orelha de pau, a gente já sabe que não é uma planta, não é um animal. Ele faz parte do reino dos fungos. Muito bem, né? Então vamos relembrar também a importância dos fungos. Olha só. Então os fungos são seres vivos que apresentam muita importância para o meio ambiente e também para os seres humanos. E aí uma dessa importância, existem várias, é porque eles são seres decompositores. Então ele garante a ciclagem do meio. A gente observa esse tronco com vários cogumelos porque ele representa justamente o fungo ali se reproduzindo, se alimentando, se nutrindo, mas ele também está decompondo, está garantindo essa ciclagem, transformando ali matéria orgânica em inorgânica. Vamos observar também que ele é matéria-prima para a produção de medicamentos. Eles apresentam componentes que podem ser usados na fabricação de medicamentos, como é o caso do antibiótico, né? A penicilina. E também ele está presente ali nos alimentos. Olha só. No processo de fermentação, quando é utilizada as leveduras, por exemplo, ali para a fabricação de pães, espécies consumidas sem nenhum processamento, como é o caso do champion, né? Que é um cogumelo que ele é consumido do jeito que ele está. E aí a gente vai observar também uma experiência, um experimento que mostra para a gente a ação dessas leveduras, né? Como é que ela funciona ali nesse processo de fermentação. Vamos observar. Olá, alunos! Vamos agora dar início ao experimento bem legal que vai falar para a gente sobre o processo de fermentação em leveduras. Na nossa aula de hoje, estamos observando os fungos, o reino dos fungos. Vimos que existem fungos que são macroscópicos e fungos que são microscópicos e são unicelulares. Na aula de hoje, a gente vai falar de um fungo específico, que é uma levedura, que é um fungo unicelular, ou seja, ele tem somente uma célula. E aí, para a gente falar da importância dele na biotecnologia, porque ele é utilizado na fabricação de pães, cerveja e vinho, a gente vai realizar um experimento bem legal e simples para a gente observar como ele funciona, tá bom? E para isso, a gente tem aqui alguns materiais. Vou mostrar para vocês o material que será utilizado nesse experimento. Temos aqui o açúcar. Aqui nós temos o fermento biológico. Então, é aqui que se encontra a levedura, tá? São os fogos que a gente vai observar. Temos três tubos de ensaio. O tubo de ensaio é um material muito utilizado em laboratório pelos cientistas. E três tampinhas do tubo de ensaio também. Temos aqui um suporte para esse tubo. Três bexigas. E temos também a água morna. Tá? Então, nós vamos iniciar esse experimento, junto aí com vocês, colocando a água morna em cada tubo de ensaio desse. Tá bom? Vamos lá. Muito bem, né? Então, nós colocamos aqui água morna em cada tubo de ensaio. E para cada tubo desse, nós vamos colocar uma substância diferente, tá bom? Nesse primeiro, nós iremos colocar o açúcar. Nesse segundo, o fermento biológico. E nesse terceiro tubo de ensaio, vamos colocar açúcar e fermento biológico. E aí, para que esse processo aconteça, né? Para que as reações aconteçam dentro do tubo de ensaio, nós iremos fechar cada um deles e realizar o processo de homogeneização, que é fazer a mistura na água. Tá bom? Bom, então, a gente observa que aqui nós temos água com açúcar, água com fermento biológico e a água com fermento biológico mais o açúcar. Então, depois de homogeneizado, a gente vai colocar o balão em cada uma delas. Bom, então, a gente observa agora, né? Que os tubos de ensaio estão com o balão. Tem balão em cada boca do tubo de ensaio. E para a gente observar essa reação, a gente precisa esperar um tempo de 15 a 30 minutos para observar o que vai acontecer. Muito bem, então, depois de 30 minutos, a gente já consegue observar um resultado do nosso experimento. Lembrando que nós temos aqui no primeiro frasco água com açúcar, no segundo, água com fermento biológico e no terceiro frasco temos água com açúcar e fermento biológico. Lembrando que o fermento biológico, nada mais é que o fungo, a nossa levedura, que é unicelular. Então, aqui ocorreu um processo que a gente chama de fermentação alcoólica, que é a quebra da glicose, a quebra do açúcar feita pelas leveduras. Nessa quebra, ela vai produzir três substâncias. Ela vai produzir o álcool etílico, que é o etanol, vai produzir também o ATP, que é a energia, e o gás carbônico, que a gente consegue observar nesse resultado. Então, ocorre a liberação desse gás, que a gente consegue comprovar com esse balão cheio, que é o gás carbônico. Então, esse processo de fermentação alcoólica acontece no caso da respiração anaeróbica feita pelo fungo na ausência do oxigênio. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado desse experimento de fermentação em leveduras. Muito bem, né? Então, a gente observou essa relação das leveduras com o processo de fermentação, lembrando que elas são utilizadas, por exemplo, na fabricação dos pães. E vamos relembrar também sobre os nemateumintos. Nematemintos ali, que são vermes que possuem o corpo alongado, são nematódeos, corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades. Como a gente consegue observar aí o seu representante ao lado, que é a lombriga. A lombriga faz parte do grupo dos nemateumintos. Eles possuem também uma ampla cavidade cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal. Então, essa imagem mostra a anatomia dessa espécie. A gente observa a boca, o ânus, que faz parte do sistema de digestão da lombriga. E vamos relembrar também doenças relacionadas a essa espécie, que é a famosa ascaridíase. Olha só, a ascaridíase é causada pelo parasita chamado ascarislumbricoides, que é exatamente essa espécie que a gente observou, que é a lombriga, que faz parte do grupo dos nemateumintos. E a contaminação ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com os ovos. Então, a gente vai relembrar como acontece esse ciclo. A gente tem aqui uma pessoa que está contaminada com esse verme. Então, essa pessoa, quando ela está contaminada, ela vai defecar e nas suas fezes ela vai eliminar os ovos desse parasita. Os ovos não fertilizados não continuam o ciclo. E os ovos fertilizados, eles vão dar início a uma fase larval. Então, essa espécie, ela tem cinco fases larvais. Só que a fase que é infectante é a fase larval de número 3. Então, quando ela está na fase larval de número 3, observem que ela tem a larva aqui dentro desse ovo que já está no estágio mais ressecado. Então, a pessoa, quando ela ingere esse ovo com essa fase larval, que pode ser uma fruta contaminada, uma água contaminada, essa larva, ela percorre aqui o esôfago, o estômago, chega no intestino delgado. No intestino delgado, ela vai sair desse ovo, ela vai conseguir perfurar esse intestino, vai chegar na corrente sanguínea e vai passar por outros órgãos do corpo humano. Ele vai passar pelo fígado, pelo coração, até chegar aqui nos pulmões. Quando ele chega no pulmão, ele sai da fase larval 3, passa para a fase larval 4 e aí ele consegue percorrer até os capilares, os alvéolos capilares dos pulmões. Lá ele se transforma na fase larval 5, onde ele consegue se movimentar. Nesse movimento que ele realiza, ele percorre aqui esse trajeto de volta e chega na garganta. Quando ele chega lá na garganta, começa a irritar ali a garganta da pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai tossir. Quando ela tosse, essa fase larval, que está na fase 5, ela volta ali para o esôfago, chega lá no intestino delgado e lá ela se transforma na fase adulta. Na fase adulta, o que ela vai fazer? Vai se reproduzir. Vai ter o macho, vai ter a fêmea, eles vão se reproduzir. E aí vários ovos são eliminados na feze desse indivíduo. Então é assim que ocorre o ciclo da lombriga. E o que pode fazer para evitar esse tipo de verme? Vamos observar. Então a gente pode se proteger dessas doenças que são causadas por vermes e vamos observar como. Olha só, a gente trouxe algumas dicas para vocês. Ter acesso ao sistema de saneamento básico em sua moradia. Evitar andar descalço em terrenos úmidos. Lavar bem frutas e verduras e legumes crus, porque esses vermes podem estar presentes ali nesses alimentos. Lavar bem as mãos antes de comer e após usar o banheiro. Uma pessoa infectada, por exemplo, ela pode contaminar outras pessoas na sua casa se ela não tiver essa higiene. Consumir apenas água filtrada ou fervida. Descascar alimentos in natura ou cozinhá-los antes de comer. E não mergulhar em locais que possam estar contaminados por esgoto. Então é importante a gente saber como evitar esses tipos de vermes, tá bom? Então essa foi a nossa aula de revisão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.